Olá, eu sou Miguel Andrade. Seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Nessa semana eu estou com um convidado muito especial. Estou com o Dino Menezes. Olá, tudo bem? O Dino Menezes é autor do livro Para Quem Acredita em Fantasmas. Histórias reais, baseado em histórias reais. Isso. É um livro bem interessante, que reúne vários causos, contos populares. Lendas, crônicas urbanas. A primeira pergunta, Dino. Tem fantasmas por aqui? Acho que tem em todos os lugares. Em todos os lugares tem fantasmas. Obrigado primeiro pelo convite. Estar aqui mostrando o livro, falando sobre literatura, sobre fantasmas. Foi um prazer para mim ter feito um livro sobre terror. Um livro que tem repercussão, que as pessoas gostam, comentam. Que você dedica inclusive ao Plínio Marcos e ao José Mojica. Sim, sim. São grandes influências para mim, né? O Plínio Marcos dos textos, das peças de teatro. E o Mojica, né? Pelo terror, pela essência brasileira de fazer terror. Extremamente brasileira. Sim. Aliás, alguns contos tem inclusive essa cara do Mojica, né? Parece argumentos. Pelo menos na minha imaginação, enquanto eu leio, eu vejo até em peito e branco. Que legal. A ação. Que é a vida. É o princípio da morte. Qual foi a ideia, Dino, para fazer esse livro? Então, eu trabalho com o cinema e uns amigos fotógrafos me chamaram para ir para Paralapiacaba para conhecer algumas lendas, né? E quem sabe fazer algum filme, possível filme. E tinha a lenda do Jack Estripador, né? Que ele tinha ido para Paralapiacaba e tal. E eu fui até lá. E chegando lá, eu conheci um historiador que foi me contando as histórias de Paralapiacaba. E quando eu voltei para Santos, eu percebi que a gente não tinha essas histórias assim. Tinha algumas histórias, algumas lendas, mas não tinha nada escrito, nada registrado. Então, eu comecei a procurar as histórias daqui. Foi isso que eu achei mais legal, até. O meu projeto é exatamente para registrar essas histórias que são oralmente, vão ficando pelo tempo, né? Sim, é. Vão sendo passadas sempre de uma forma oral e elas vão se perdendo, né? E Santos já tem algumas histórias. Aliás, Santos tem várias histórias. E tinha algumas que já tinham se perdido. E eu fui fazendo esse resgate. E histórias de outras cidades, né? O meu livro meio que segue a São Paulo Highway, a linha do trem, né? O lance do Trem Fantasma e tal. Tem algum ponto especificamente que você acha incrível? O que eu mais gosto é o do Gato Fantasma do Paquetá, que até é a capa do livro. Eu achei que ficou bem redondo, assim, bem legal a história. E falar de Santos, né? Mostrar Santos, mostrar o Paquetá, né? O Paquetá é o cemitério mais antigo da cidade, um dos mais antigos do país. Ele é quase da época do... É praticamente um ou dois anos mais novo que o Consolação em São Paulo. É o final do século XVIII, né? Mil, mil eitocentos e... Noventa, cinquenta, né? Cinquenta e pouco. Direito às datas. Mas é bem antigo, né? Os cemitérios, antigamente, as pessoas eram enterradas nas igrejas. E aí, como a população vai crescendo, né? Aí só os ricos são enterrados nas igrejas e os pobres vão ser enterrados nos cemitérios, até mudar tudo e ter cemitérios grandes e tal. Por isso que, tipo, ele é apenas de mil e apenas, né? A cidade é bem mais antiga, porque eram nas igrejas lá. Sim, em Santos tem quase 45 anos, né? Vai fazer daqui a alguns dias. É. Então, e a história do gatinho, a gente, por coincidência, esteve lá no cemitério do Paquetá, algumas semanas atrás, a gente viu um gato preto. Era ele, não era ele? E é a coisa mais incrível do mundo. Que a gente ficou, é... A gente ficou na dúvida se tinha ou não gravado. O gato. O gato, é. Porque eu fui andando e ele saiu correndo. A gente não gravou o gato. Não gravou o gato, então gravou e não riu, né? Sumiu. Talvez. Mistérios, né? Mas eu tenho imagens do gato, eu mando pra você. Ah, você tem mais? Tem. Em movimento, não. Paradas, né? Paradas. E... Mas, bom, uma das histórias que eu achei mais loucas, que eu achei mais legal, é a do Grand Hotel Cassino. Sim. No Guadujá. Sim. Era um hotel que existia após o incêndio, né? Construíram ele. Aham. Arquitetura do Ramos Azevedo. Sim, sim. E várias pessoas morreram no mesmo quarto, né? Várias pessoas morreram, a coincidência é essa. No mesmo hotel, o cara que construiu, o arquiteto que construiu, que também fez o Teatro Municipal de São Paulo. Ah, várias coisas. Existem várias obras, né? Todos eles morreram no mesmo quarto. E o último deles foi um presidente também, né? E o Santos Dumont. Por causa. E aonde é esse hotel, hoje em dia é um shopping, que aliás tem o mesmo nome. Sim, é, no mesmo lugar, né? Uma vista linda ali, né? É, mas eu quero ir lá agora. É, vai lá, vai lá, vai lá, pesquisa. Vai lá dar uma andada no shopping. Você bem pegou. Tem muitas coisas estranhas à noite no shopping. Mas outra coisa muito interessante é aquela casa azulejada que tem ali na Rua do Comércio. Sim, sim. Você deve estar vendo imagens nesse momento. Uma casa linda. São azulejos portugueses em alto relevo. Sim, é muito bacana, né? Lá era tipo um centro comercial e o mar chegava até ali, né? E ali tinha escravos, comércios de escravos, comércios de mercadorias, né? Era bem concentrado essas energias de Santos ali, né? E aí tem o caso da menina, né? Da menina que colocam numa caixa e aí ela acaba morrendo lá e essa caixa desaparece. E aí dizem as pessoas que aparece uma menina chorando lá. Que dá pra ouvir, ó. É, se você coloca na noite, né? Se você tá passando por lá, você coloca o vidro na porta da casa de Fronteiras. Você escuta a menina chorando e tal. Os mais sensíveis, né? Eu acho que cada pessoa sente de um jeito e os que tem uma certa vocação pra isso, né? Pra sentir essas coisas e tal vão sentir. E o bacana do livro, tipo essa história aí da menina na caixa, é que tem outros detalhes. Tem muitos desdobramentos. Por exemplo, tem a mulher que vai lá se devolver na porta. É muito legal ler. Tem todo esse mistério, esse passinho de uma boa história de fantasmas. E a gente não pode deixar de falar. É do Adel Fantasma. Do Raul Soares, né? É, do Raul Soares. É. A gente tem que falar disso, né? Porque imagina, agora que tá em torno disso, falado da ditadura, né? Dos horrores que foram cometidos, né? Santos sempre foi uma cidade. A gente conversou isso antes, né? Santos, aliás, foi considerada Moscouzinha Brasileira. Moscouzinha Brasileira. É uma cidade vermelha e tal. Sindicatos, principais sindicatos, líderes estudantis e tal. É uma cidade que fervia isso, né? E aí a ditadura militar, pra deixar todo mundo meio com medo, traz o navio Raul Soares e ele chega, né? Em 64 também, junto com a ditadura, chega aqui no Porto e vão embora as pessoas pra lá e somem. E acontecem todas essas coisas e dizem, né? Que no Porto as pessoas veem coisas, acontecem acidentes, o lancheiro por conta desse navio que teve lá. Coisas assim, trágicas e coisas trágicas da humanidade. Essas coisas ficam impregnadas nos lugares, né? O sofrimento. Então acho que devem ter, as pessoas devem, as mais sensíveis, como eu falei, devem sentir algumas coisas e tal. Mas tem vários relatos de pescadores, de marinheiros, de pessoas que trafegam ali pelo canal de Santos. Por exemplo, Santos, gente, pra quem já... Santos é muito mais que a Orla. Aqui no canal a gente tem visto bastante isso, né? Santos é uma cidade muito mais ampla do que os jardins, a praia, a coisa e tal. Mas mesmo na Orla, tem casos incríveis, como por exemplo, o sandwich de carne. Humana. Isso, isso. Antigamente os quiosques não eram quiosques, eram trailers. E tinha uma senhorinha, a dona Marta, Marta? É, Marta, Marta. Marta, isso. Ela começou a fazer hambúrgueres que fizeram muito sucesso. Sim, ela teve problemas com o marido, né? E aí ela matou o marido. É, ela não era uma senão química. Não, e aí ela não sabia o que fazer com o corpo e tal. O marido também, tipo, sei lá, também era muito machista e tinha que bater nela e tal. E ela mata o marido, não sabe o que fazer, né? A carne humana, a carne do marido, pro carrinho e vai vir um sucesso em Santos, né? Em 84, as pessoas começam a comer, começam a comer a carne humana. E é um sucesso tremendo. E aí acaba nessa tragédia, né? O que vocês cobrem, vão lá, tem um pedaço da terra do cara na geladeira. É uma catástrofe, né? Mas assim, é... Eu já olho com desconfiança naqueles freezers. Sim, é, é. Mas assim, é... Até Darwin uma vez falou sobre isso, né? Tem um caso de canibais em Porto Alegre. Tem um de 1800. Até escrevi já sobre essa história, já pesquisei. Tem uns lá de coxinha, de garanjos, coxinha de carne humana de garanjos. Então, mas tem... Sempre vai ter na história da humanidade esses casos isolados de canibalismo. Essas coisas... Essas perversões, entendeu? Sempre vão existir. Casos bem isolados. Mas não deixam de ter, né? Em Santos teve, teve esse caso, né? Que é uma lenda também, que a gente não sabe se... Ah, isso não é no diálogo, né? Não, não sabe se... Tem essa lenda, mas não sabe se as pessoas comeram a carne. Ou não comeram a carne. Ah, tá que ponto. É, é verdade. Ó, a gente só falou apenas algumas histórias, assim, bem por cima. Então, eu recomendo realmente o... Para quem acredita em fantasmas. E para adquirir seu livro, Dino, como a gente faz isso? Então, você pode entrar no... Tem no Facebook um grupo, né? Para quem acredita em fantasmas. Lá tem as instruções. Ou entrar em contato direto com o livro pelo meu e-mail, né? Eu vou deixar, né? Vou colocar aqui embaixo, mas também vou deixar na descrição do vídeo. E aí eu mando para o Brasil inteiro via Mala Direta. E vai ter o volume 2? Sim. A partir desse livro, né? Eu tenho um blog. O blog é um super sucesso. Tenho mais de 70 mil leitores. E vendi quase mil livros desses, né? E aí eu vi que era uma coisa mesmo... Um projeto, assim, sem grandes pretensões. Viram uma coisa de trabalho, né? Tem um público que responde. Que entra em contato. Que compra o livro. Pela responsabilidade que os leitores, né? Eu quis ir lá por lá. Ver as histórias. Fazer as reportagens. E eu fui para algumas cidades, né? Ah, que legal. Eu fui para Goiânia. Eu fui para Belo Horizonte, né? Eu fui... Eu tive uma pessoa que foi em Belém tirar as fotos para mim. Eu faço as histórias a partir das cidades que eu fui. Então eu morei. Então eu fui para o cinema. Trabalho com o cinema. E aí eu fui fazendo esse recorte das cidades. E tenho mais algumas para ir. Mais algumas. E eu devo terminar o livro até maio. Ah, já peguei. O próximo livro já. E eu devo estar lançando em abril. E você pensa em usar como filme? Como... Então... Algumas histórias eu já estou transformando em vídeo, né? Para ter um acesso maior ao público. Apesar de ter um público bem grande. Mas o vídeo chega muito mais... Até muito mais pessoas, né? E o livro foi incrível, assim, para mim. A força que tem. A tanto de... De pessoas que leem, né? Desde crianças de 12 anos. A senhores e senhoras de 85. E uma coisa interessantíssima que eu achei no livro. É que não é apenas de terror, gente. Não é apenas de fantasas para ficar com medo. Ele é instigante. É imaginativo. É como se fosse episódio de além da imaginação. Sabe? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? São muitas histórias interessantes. A gente pode ficar aqui horas e horas e horas conversando. E com ideias. E trocando informações. E discutindo. Não vejo a hora de ler seu segundo livro, Dino. Quero agradecer a sua presença. O tempo que você veio aqui conversar com a gente. Quero também agradecer aos funcionários do Mises e Santos. Que liberaram gentilmente o espaço para nós virmos gravar, né? Esse espaço tão legal. E você quer dizer alguma coisa, Dino? É isso. Obrigado. Obrigado por ter lido o livro. Obrigado pelo convite. Espero que vocês leiam e se divirtam, né? E tenham medo. E é isso, cara. Sucesso. E parabéns pelo programa. Valeu, Dino. E eu peço para você não esquecer de deixar o seu like ali embaixo. Ajuda bastante. Se inscreva no canal para receber outras atualizações. Quem sabe a gente volta aqui com o Dino. Vídeos novos toda segunda e quinta-feira. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.